Foi inaugurada nesta terça-feira a Praça Antônio da Fazendinha, também conhecida como Praça da Lagoinha. O espaço, agora revitalizado e dedicado à comunidade, foi oficialmente aberto ao público em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades e populares. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, destacou a importância da obra na região e também da escolha do nome recebido. Nós tivemos a ideia de fazer toda uma infraestrutura, desde uma melhoria de drenagem pluvial até infraestrutura de calçamento, acessibilidade, plantio de grama, arborização desse espaço para atender a nossa população. O nome, seu Antônio da Fazendinha, foi escolhido, muito bem escolhido pelos colegas vereadores, foi votado, foi apreciado e foi aprovado. E nós iremos fazer essa homenagem aqui aos familiares do Antônio da Fazendinha nessa praça, que é muito conhecida como Praça da Lagoinha. Antes, todo este local, de aproximadamente 5 mil metros quadrados, era coberto por matagal. A população ao redor aqui convivia com problemas de lixo, escuro e também enchentes em períodos de chuva. Então a gente trabalhou num projeto de uma praça, né? E aumentar essa bacia de contenção, porque aqui é uma área de... é uma lagoinha que tem uma nascente de água natural que nasce aqui. A gente não podia tampar esse buraco, porque a gente ia causar outro problema para trás, né? A gente teria outras inundações em outros locais, então a gente preferiu manter a bacia de contenção, que recebe uma água de chuva e depois ela drena naturalmente e seca e fica sequinha, igual vocês estão vendo aqui agora, né? Os investimentos que a gente fez aqui foi com parceria com o Governo do Estado, através do deputado Castro Soares, né? Fizemos a melhoria da iluminação, que não existia, né? Colocamos as leds, bancos e lixeira para o pessoal ter aonde sentar e a parte de caminhada que você consegue fazer todo no entorno da praça. Doutor Paulo, quanto foi investido nessa concretização da ONU? Olha, todo o investimento, nós fizemos a parte de terraplanagem por conta da Prefeitura, mas investimento de iluminação, calçamento, pavimentação em bloquete aqui das acessibilidades, plantio de grama, nós gastamos em torno de 500 mil reais na execução de toda essa obra. Já está finalizada a obra, já temos o termo de aceite junto com a empreiteira, logicamente após a fiscalização pelo nosso setor de engenharia e a obra já está toda paga também pela Prefeitura Municipal de Piuí. Então aqui já está sacramentado o benefício e a Prefeitura está todo em dia com a pessoa, com a empresa que executou esse benefício aqui para a nossa população. A Praça Antônio da Fazendinha recebeu o nome em homenagem ao Sr. Antônio, um morador local que ajudou muito a comunidade. De acordo com o Adalto, filho do Sr. Antônio, a iniciativa foi recebida com entusiasmo pelos familiares. É um orgulho e uma emoção muito grande em nossos corações, né? Porque uma pessoa simples, como ele foi ser reconhecido e ter o nome de uma praça é muito orgulhoso para a gente, que é da família, né? Somos muito gratos quem se envolveu nesse projeto e em colocar o nome dele na praça, né? Muito satisfeito. Adalto, vocês sempre moraram aqui na região, sua família, seu pai, Sim, sim, nós somos aqui da região. Não somos nascidos aqui em Pinhuí, mas quando aqui não havia, havia pouquíssimas casas no bairro Nova Esperança, a fazendinha ali, que tem o nome hoje, hoje é o loteamento Alfaville, era a propriedade nossa, do meu pai, né? E como dizia ali, ele tinha, tirava o seu leitinho, vendia, doava para o pessoal aqui do bairro, que era mais pobre, frutas dava para muita gente. E sim, como dizia, a gente fazia o que possível para agradar quem precisava. Posteriormente, a prefeitura pretende colocar brinquedos no local. Eu tenho a intenção de fazer aqui nesse local a instalação, a melhoria, que é muito assim, parece ser simples, mas não é tão simples, nós estamos até em fase de licitação da colocação de brinquedos aqui para as crianças nesse local. E também um espaço público, que já foi até aprovado pela Câmara de Vereadores, da criação de um espaço da Bíblia, um espaço de leitura, né? Aqui também que vai ser implementado, próximo daquela igreja que tem aqui na esquina, nós vamos fazer esse espaço, tipo como se fosse um memorial, né? Para lembrar da questão religiosa, que também vai ficar sacramentado nessa praça aqui de Piuí. Agora, os moradores poderão desfrutar de um ambiente seguro para atividades ao ar livre. Ficou ótimo, muito bom, ficou muito limpo. Para nós fazermos as caminhadas ficou bom e ficou muito bom. De noite eu tinha medo de passar aqui, o tanto que era sujo, o tanto de mata, aquela coisa. Agora ficou ótimo, nós vem fazer caminhada todo dia de tarde, vem tomar uma fresquinha ali no banco, senta, toma uma fresquinha, ficou ótimo. Antigamente era tudo escuro, não tinha nem como ficar sentado aqui, né? Para brincar, fazer alguma coisa, as crianças, ficou muito bom. Toda alegria vem acompanhada de expectativas e sugestões dos moradores. Pô, aquele negócio de academia, fazer ginástica livre, para nós? Só faltou isso aqui na praça. Nós quer que a feira volte para a pracinha, porque é muito bom, nós compro as coisas. É muito bom, nós estamos sentindo farta da feirinha e um forrozinho que nós gostava. Obrigada. 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 Obrigada.